Esse vídeo é pra você que é militar, que é caque, que tem sua posse de arma de fogo, que quer defender sua família. Você que aperta 13, sinto muito lhe falar, é uma vergonha. Veja o que é esse candidato safado fala sobre os militares. A única coisa que ele sabe fazer é arrumar vaga pra colocar os aposentados nas Forças Armadas. Ele fica na ausência de quadros, ele fica colocando general, porque na sua incapacidade de encontrar gente séria na sociedade civil, ele acha que resolve tudo colocando general em qualquer lugar. Ah, é militar, é militar, é, sabe, surgiu uma vaga, é o militar. Ah, os meus militares. As Forças Armadas não foram feitas para administrar o país. Com a entrada dos milicianos do Bolsonaro na política, tudo se transformou em ódio. E nós hoje temos um governo de milicianos. Nós vamos ter que começar o governo sabendo que nós temos que tirar quase 8 mil militares que estão em cargos. É, vamos ter que tirar. A gente não pode aceitar a ideia de que os milicianos vão resolver o problema desse país. E aí tem muita gente aparecendo em corrupção também nas Forças Armadas. É porque tem muito miliciano se vestindo de autoridade nesse país. Eles só gostam de milico, de miliciano.